Amigos do portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 9 de maio, 9 de maio, dia das mães, eita rapaz, que dia, que dia doce, que dia bom, que dia maravilhoso. Gente, JC significa justiça e cidadania, portanto, a gente busca ser o mais justo possível. Partindo dessa premissa, em consideração e respeito ao binômio JC, justiça e cidadania, eu quero dizer para os nossos amigos e amigas, que na hora que forem postar nas redes sociais homenagens para as mães de vocês, sejam sinceros, francos. Semana passada a gente fez uma matéria de uma senhora procurando a mãe biológica, a Edilza, e houve uma internauta que comentou que é adotada e que não quer nem saber da mãe dela. Eu quero com isso dizer que ser mãe não significa ser perfeita. Então, se você vai fazer uma homenagem no Facebook e coloca qualidades que a sua mãe não tem, a sua mãe vai ler, vai ver que você exagerou e vai ver em você um defeito a mais, que é o da mentira. Então, seja franco, seja verdadeiro nas suas palavras, que a homenagem vai ser bem melhor. Seja mais ou menos assim. Em um período aí no passado, lá na cidade de Valença, nasceu uma senhora de nome Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, ela gerou os filhos, um total de oito. Ela sempre dizia assim, pedia a Deus, oh meu Deus, quando for para o Senhor me levar, deixe-me o filho mais novo, pelo menos já com entendimento na vida, para não sofrer pela mão dos outros. Quando Deus levou, o mais novo dela já tinha mais de cinquenta, e hoje, todas as seis e meia, está aqui falando com vocês. Eu sou muito grato a Deus, pela mãe, que me deu uma baixinha, escrevia bem pra caramba, a letra bonita, se expressava com muita inteligência, uma oratória rica, mas que quando se zangava, ah, meu amigo, sai de perda. Abriu o dicionário de palavrão e começava a ler para todo mundo. Essa é a autêntica Maria do Carmo, que eu sou muito grato a Deus, por ter me permitido pedir a bênção por mais de cinquenta anos, né? Aqui na região de São João do Piauí, nasceu uma senhora de nome Raimunda, uma senhora de poucas letras, mas de muita palavra. E que também, quando se zanga, ah, essa ainda está no meio de nós. Quando se zanga, sai de perto, sai do meio, sai da frente, que tem-se na mulher zangada. E Raimunda fez uma filha, dentre outras, e outras, né? Que se uniu com o filho de Dona Maria, que é esse que vos fala. A filha de Raimunda, de nome Márcia, deu para o filho de Maria três filhos, né? Que é o Mestinho, Laércio e Pablo. Três criaturas abençoadas, tão boas, que tem tudo, inclusive o defeito. A família é a base do homem e, para se ter uma família, é preciso ter uma mãe e uma esposa reprodutora. Para a família ficar completa. A esposa, não estou dizendo que marido e mulher não representam a família. Mas, para se homenagear no dia de hoje, tem que ter gerado filhos, né? Mesmo que atuativos, não sei. E eu quero agradecer a Deus, pela esposa, que você nunca vê aqui a meu lado, porque ela não gosta de aparecer. Mas, fique certo que ela está sempre a meu lado, em qualquer circunstância. Inclusive, não está no seu campo de visão. Mas, está bem aqui. É quem aciona o celularzinho, para que a gente comece a mandar nossas mensagens. E não aciona só o celular. Ela aciona o Temisco, ela aciona o JC. Ela puxa o freio de mão, quando precisa. Quando se zanga, ao contrário, da mãe do Temisco e da mãe dela, que solta o verbo, ela usa a oratória do silêncio. Já ouviu falar naquela expressão de matar na unha? Menina, pense na mulher, que sabe matar na unha. O silêncio dela, às vezes, se torna pior do que os gritos de Dona Maria do Carmo e de Dona Raimunda. Mas, é com essas características que, para vocês, podem ser qualidades, pode ser defeitos, que eu eternizo o amor pela minha mãe, que já está na vida eterna. eternizo o meu amor pela Dona Raimunda, que está entre nós, velhinha, já adoentadazinha, o tempo é implacável, né? Mas, está com a gente no dia a dia. E, não somente eternizo, como declaro o amor pela mãe dos meus filhos, que é, muito embora silenciosa, mas é muito paciente, né? Teve a coragem de se unir a uma pessoa que passava 24 horas fora de casa, carregando na cintura um instrumento que só servia para tirar a vida. Entrava em brinca que não era dele. Isso tudo ela tolerou. Isso tudo com um salário muito aquém, tolerou as saídas do marido para outras cidades e até estados, lutando por melhoria. Quando a gente, por exemplo, foi para Brasília lutar pela PEC 300, muitas melhorias aconteceram que hoje servem para a minha vida na reserva e para os colegas que estão trabalhando. Então, isso tudo ela tolerou. E, como se não bastasse, o marido, depois de aposentado, inventa um tal do J7 24 horas, que esse é que suga o tempo. E nesse mistério, nessa missão, ela não somente tolera, como auxilia. Então, uma mulher dessa é tão perfeita que tem até defeito. E eu quero, Márcia, agradecer a você, pelo seu... Rapaz, não vem aqui, vem? Vem? Vem aqui, vem. É pedido de graça. Mas, olha, minha ligada, eu quero que você saiba, olha para mim. Sim, deixa eu tirar aqui esse trem, porque eu não nasci de óculos, né? Quer dizer para você, que você é a mulher que eu escolhi. Não foi Deus que escolheu, não. Eu vi você, escolhi, Deus apenas fez com que você tivesse as características que se encaixam na mulher perfeita para mim. Tá bom? Quero agradecer pelas três crianças que você nos deu, né? São saudáveis, graças a Deus. Daqui a pouco vamos estar juntos. E você é, como diz a música, você é tudo que eu pedi para Deus. Tá bom? Feliz Dia das Mães. Obrigada. Ouviram a voz dela? Bem baixinha. É assim mesmo. Gente, só para encerrar, quando você for para o Facebook, seja sincero com as qualidades da sua mãe. Evite o exagero. Porque se para os olhos dos outros, você vai desenhar no Facebook a mãe perfeita, para a sua mãe, ela vai saber que você exagerou. E ela vai perguntar se ele exagerou nessa qualidade que eu sei que não tem. E as outras, será que ele acha que eu sou assim? Então, não deixe faltar amor na sua declaração, mas também não deixe faltar sinceridade. Tá bom? Não exagere. Tudo exagero é prejudicial. não vou nem pedir para compartilhar, porque você já sabe que esse pedido é diário. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós, em especial essas criaturas maravilhosas que sabem, como ninguém, a dor de parir e de partir. quem mais sofre no nascimento é a mãe e na morte também. Portal JC, 24 horas. Opa, peraí. O Hassan e o Leonel da Silva aproveitar o espaço e desejar um feliz dia das mães em especial para em especial para a minha rainha Laudilina de Jesus da Silva dizer que amo muito. Opa, maravilha. Muito bem, Rossan. Muito obrigado para acompanhar. Parabéns para a sua mamãe. Edivaldo, bom dia. Dilson, bom dia. Nivaldo também. E é isso aí, gente. Eu quero, só para finalizar aqui, mandar um abraço para uma mãe que nesse momento passa por um problema que é a minha amiga Deise. Ela é uma mãe maravilhosa, tem filhos abençoados e o pai da Deise está prestando de todos nós. Eu vou já colocar uma matéria e publicar. Eu não esqueci, Deise, é apenas fiz de maneira separada. Vou já colocar a matéria do seu Vitor que está em Teresina, muito doente, prestando o apoio dos amigos. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 Horas com você.